Boas pessoal, meu nome é Gonçalo Novaes e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos mostrar como é que o fundo ilumino em casa usando a minha fundição artesanal. Bom, o que é que posso dizer em relação a ela? É uma lata de tinta untada com cimento, com esta espessura de cimento, e arame para fortificar o cimento. Para fazer esta forma, eu utilizei um balde com diâmetro menor do que o do balde em si de tinta e temos a nossa fundição de tampa. Também em cimento, fiz um buraco suficientemente largo para caberem as latas que vou meter de refrigerante e umas pegas que não aquecem, por isso até posso pegar nisto com as mãos quando ela está em funcionamento. E para pormos o que vamos derreter, eu uso um extintor cortado ao meio, soldei aqui uma peça para ter um relevo e agarrá-la bem com a tenaz, no churrasco, e basicamente é isto, terem atenção com o próprio extintor, é ele ser de aço ou metal e não ser de alumínio. Isto porque o metal tem uma temperatura de fundição maior, bastante maior do que a do alumínio e se vocês utilizassem de alumínio, até isto ia derreter. Para verem se é ou se não é de aço ou se é de alumínio, basta juntarem um ímã ao extintor e se for de aço ele vai agarrar, se for de alumínio ele não vai agarrar. Portanto, temos aqui tudo o que nós precisamos, temos aqui as latas, tenho aqui já as formas que vou fazer com o alumínio, já vos vou mostrar como é que eu faço, e basicamente é isto. Por baixo, nesta parte de baixo, eu vou ligar o compressor aqui e isto vai fazer com que a temperatura seja maior porque é como se vocês estivessem a mandar ar para uma fogueira, a temperatura vai subir e resulta muito bem. Vou amarrar uma abraçadeira a isto, para deixar sempre o ar sair uniformemente, agora vou-vos passar a mostrar como é que eu faço as coisas. Isto era como eu antigamente tentava fazer o meu símbolo. Eu gravava em altura, depois umedecia a areia, para não vir a areia atrás, como vai acontecer agora, isto tinha que ficar bem quente, deve ser o suficiente. Fazia primeiro um quadrado, tem como descer mais. depois, aquecia bem isto, para não vir a areia atrás, como vai acontecer agora, isto tinha que ficar bem quente, e depois tentava gravar. Nota-se ainda ali alguma coisinha, mas o alumínio depois não entrava bem na parte com relevo. Então, nunca consegui fazer o símbolo assim, por isso é que eu tive que fazer da maneira que vos mostrei no vídeo. O que nós vamos fazer agora é destruir isto, e vamos só deixar o bloco, para vocês verem como o alumínio fica aqui. Por isso é que eu depois decidi fazer só a chapa de alumínio, e fazer o símbolo com o Dremel, porque poupou-me muito carvão. Muito carvão e dinheiro. Então é que eu poupou dinheiro. Agora vou colocar isto aqui. Pronto. Cá temos então o quadrado para onde vai depois o alumínio fundido. Terem atenção que quando puserem aqui o alumínio, a areia não pode estar úmida. Ou molhada, o que é que acontece? O alumínio começa, como é um contraste de temperatura muito grande, o alumínio começa a saltar e a borrifar por tudo o que é sítio. Precisa ter cuidado, vocês estão a trabalhar com coisas que pertêm no mínimo 700 graus. Vai-vos derreter instantaneamente a pele e a carne. Vamos fazer agora um circular, caso sobra o alumínio. Agora sim, não vou mexer mais. Vou só passar aqui também um bocadinho mais no círculo. E aqui temos os nossos moldes. Já sabem, terem atenção depois, quando o alumínio entrar em contacto com isto, tenham o maior cuidado possível. Vamos ver se o alumínio depois fica com estas formas que a areia tem. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto